Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira na sua TVE. Aqui a gente faz as perguntas e um advogado, um promotor, um especialista em Direito vai fazer, nos dá as respostas às dúvidas de vocês. Está bem? Hoje é um programa especial e nós vamos tratar aqui de Direito de Família e Associações. E comigo está o doutor Pedro Verde. Ele vai nos dizer alguma coisa, muitas coisas sobre o tema regime de bens. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo em paz. Contigo, Machadinho. Tudo em paz também. Tudo, graças a Deus, tudo bem. Doutor Pedro, eu gostaria que o senhor começasse a falar e dissesse para a gente, porque tem muito advogado que chega aqui e diz assim, se tivesse um programa inteiro, eu não ia responder a essa pergunta. Então, hoje o senhor tem um programa inteiro para poder falar à vontade. E eu gostaria que o senhor começasse falando sobre o que são os regimes de bens. Pois bem, realmente, Machadinho, tem temas que a gente gostaria de poder discorrer por um programa inteiro. Então, eu fico muito feliz com esses nossos programas temáticos, que a gente pode trabalhar um pouquinho mais e suprir uma série de dúvidas que a comunidade, em geral, que as pessoas têm com relação a esse tema tão importante que tem implicações, desdobramentos na vida de todas as pessoas, que têm algum bem. Pode ser uma moto, pode ser os objetos do seu trabalho, são bens que a nossa lei prevê como é que vão ser partilhados, no caso, não vão ser partilhados. Então, é um tema que me deixa muito feliz em poder falar e, com certeza, nossos telespectadores vão sair com muitas dúvidas sanadas. Então, a gente tem que partir do pressuposto que um casamento é um contrato. Então, quando um casal ou conviventes, que a gente chama, que estão em união estável, começam uma relação ou se casam, eles estão assinando um contrato. Se eles estão se juntando, como se diz, e não morar junto, eles estão, não estão assinando um contrato, mas eles estão criando uma relação jurídica, porque eles estão iniciando uma comunhão de vida, não apenas afetiva, mas também patrimonial. Se estão casando, estão assinando um contrato, está claro que eles querem iniciar uma comunhão de vida, que vai ter implicações patrimoniais. Elas vão depender da escolha do regime de bens. Então, basicamente, os regimes de bens, nós temos cinco no Brasil e nós já vamos falar sobre eles, eles vão regrar como é que as situações patrimoniais dos casais vão ocorrer, como é que elas vão se desenvolver. E é uma pena que a maioria das pessoas e grande parte dos litígios ocorrem, porque as pessoas não têm o hábito aqui no Brasil de buscarem profissionais antes do casamento. Então, elas deixam de formalizar relações, elas deixam de ter os esclarecimentos sobre os regimes, que é o que nós vamos falar aqui, que vai ajudar muita gente a escolher, a ir atrás, escolher um regime de bens. E que regre da melhor forma possível, como elas querem. Porque o nosso direito, felizmente, ele confere aos cidadãos, aos indivíduos, muita liberdade com relação ao patrimônio. Então, todo indivíduo que quer iniciar uma relação, ele pode escolher como é que vai ser disposto a questão patrimonial. Então, basicamente, os regimes de bens se prestam a isso, ao casal definir o quanto do nosso patrimônio vai ser individualizado e não vai se mesclar e o quanto do patrimônio vai mesclar. E para isso nós temos os cinco regimes de bens que nossa legislação civil prevê, havendo possibilidade de serem mesclados, enfim. Acho que isso, acredito que tenhamos perguntas dos telespectadores. Então, vamos tentar não esgotar já de partida o tema e ver o que o pessoal está em dúvida. Está bem. O que o pessoal pergunta muito, doutor, e eu também tenho curiosidade, fiquei curioso agora também, quais são os regimes existentes aqui no Brasil para casamento? Pois bem, vamos pela ordem dos mais comuns. Regime da comunhão parcial. Regime da comunhão parcial é aquele em que, a partir do início da união, todos os bens adquiridos após a união vão ser partilhados. Uma dúvida bem comum com relação ao regime da comunhão parcial, as pessoas às vezes veem, ah, eu tenho um bem anterior que eu vendi e comprei um bem já na união, numa nova união. Como é que fica a partilha? Vamos imaginar um apartamento de 100 mil reais, que é meu. Eu começo uma união vendo ele e compro um de 200 mil reais nessa nova união. O 100 mil é meu, porque ele é anterior à união. Agora, os outros 100 mil que foram postos no decorrer da união estável, ele vai ser partilhado. Então, desculpa, no decorrer, na vigência do regime da comunhão parcial, ele vai ser partilhado. Então, esse é o regime da comunhão parcial. Por que é parcial? Porque se misturam, se partilham os bens que são adquiridos após a união. Segundo regime, comunhão universal de bens. Esse era o regime padrão até 1977, ou seja, quando se casava e não se escolhia um regime, automaticamente aquela relação seria regida por esse regime de bens. Então, era o regime da época dos meus avós, os meus pais que casaram por 78, 80, por pouco não pegaram esse regime. Nesse regime, como é que ocorre? Todos os bens vão ser partilhados. Então, se eu já tenho, usando o exemplo do apartamento, eu quis usar esse exemplo para ir alterando ao longo das respostas. Se eu tenho esse apartamento de 100, que eu comprei lá com 20 anos, casei com 25, pelo regime da comunhão universal, ele vai ser partilhado na integralidade. Universal, tu vens com a universalidade do teu bem para essa relação. Então, tudo vai ser partilhado. Tudo. Com exceção, como eu tinha comentado antes, por exemplo, dos objetos de trabalho. Se eu sou um dentista, que já tem uma clínica e me caso e depois eu me separo, aqueles bens que são essenciais para o meu sustento, eles estão excluídos. É uma das poucas exceções da comunhão universal de bens. Mas a comunhão, então, ela, em geral, ela traz todos os bens existentes, presentes e futuros, inclusive heranças. Se eu recebo uma herança que no regime da comunhão parcial não é comunicável, vai ser comunicado. Então, esse regime, ele hoje não é mais tão utilizado. Por que ninguém quer misturar integralmente o patrimônio? Imagine uma família que tu herdes de uma família que tem um patrimônio expressivo, a outra não tem. Na comunhão universal, o patrimônio vai se mesclar. E se o casal, quando o casal se separar, os bens que vêm de uma família vão acabar saindo com a outra pessoa que não contribuiu nada para isso. Então, ele é um regime que vem ficando de lado, não tem mais sido utilizado. Regime da separação legal de bens. Separação legal, por que legal? Vem de lei, é o regime que é obrigatório que os nubentes casem pela separação, ou contraem uma união estável, pela separação legal de bens. Quando é que ocorre isso? O exemplo básico e principal, aos maiores de 70 anos, quando um ou outro tem mais de 70 anos. Por que que isso ocorre? Para evitar os casamentos por interesse. Então, se eu tenho 70 anos e caso com uma agoria de 30, ela não é minha herdeira e nem minha meira nos meus bens, porque a lei obriga que o regime seja o da separação legal de bens. É legal que vem de lei. Próximo regime é o da comunhão, desculpa, da separação convencional de bens. Esse é o regime que vem sendo bastante utilizado agora, que é quando as partes escolhem que querem tal regime. Então, elas vão se casar dizendo, queremos que o nosso casamento seja regrado pela separação de bens. O que cada um adquirir vai ser seu no momento da separação. Então, se eu sou casado e compro... O melhor exemplo sempre é imaginar um casal que um ganhe muito mais do que o outro. Então, vamos imaginar que eu compro o apartamento, a casa na praia, uma casa na serra, sempre imaginando um casal próspero, porque a gente quer prosperidade para todo mundo. Então, se estiverem no meu nome, diferente da comunhão parcial, na separação, esses bens serão só meus. Na separação de bens, aquela que as partes escolhem, convencionam, só vão ser partilhados os bens que o casal disser. Vamos comprar juntos? Vamos. Vamos escriturar juntos? Vamos. Vamos botar o dinheiro. Ainda que um pague, o outro não contribua financeiramente com nada, mas os bens que estiverem exclusivamente no meu nome serão só meus na ocasião de uma separação. E o último e quinto regime é um regime bem, que tem um nome bem, bem curioso, assim, bem engraçado, e ele é um regime muito pouco utilizado. Mas como eu referi, como o nosso sistema jurídico, ele dá liberdade para que as pessoas escolham como querem que as suas relações patrimoniais sejam regidas, porque ninguém tem nada a ver com patrimônio, ninguém tem, o Estado não tem que se meter na questão do patrimônio das pessoas, com essa exceção do regime da comunhão, da separação obrigatória de bens. As partes podem convencionar. Então, esse regime, que ele é um misto de dois regimes, ele é bem curioso, porque ao longo do casamento, a relação patrimonial vai ser regida pela separação, que foi o último que eu falei, pela separação. Cada um tem os seus bens. No caso de separação ou de óbito, que a gente chama de dissolução do casamento, por separação ou por óbito, o regime muda. O regime muda e ele vai ser regrado pela comunhão parcial. Então, vai ser levantado tudo que os dois adquiriram. Então, no exemplo anterior que eu dei, eu adquiri a casa em Porto Alegre, uma casa na praia, uma casa na serra. Vai ser adquirido, vai ser levantado esse acervo patrimonial e vão ser partilhados como se tivessem sido adquiridos pelos dois. Pois é. Sabe que eu fico aqui ouvindo o doutor Pedro Félio falar e fico, e daí a minha imaginação, a minha curiosidade vai se aguçando também. Então, eu gostaria de saber, doutor, como é que as pessoas escolhem o regime que vão adotar no casamento? Bom, ponto de partida. Você tem que saber que existem diferentes regimes de bens, que os regimes de bens têm relação com a escolha de como o patrimônio será mesclado. Então, ponto de partida, sentar. Que regime nós vamos escolher? O que a gente sabe sobre os regimes? E as pessoas não sabem nada. As pessoas não entendem. Não, elas não sabem. Elas podem saber um pouco, mas elas nunca vão saber tudo. Nem advogados que não são especializados na área de família sabem tudo. Então, eles têm que conversar, eles vão perceber que eles têm muitas dúvidas e o ideal é buscarem a informação. Os registros civis e os cartórios, onde se lavram as escrituras de união estável, eles esclarecem. Eles tiram dúvidas e esclarecem um pouco a questão. Mas eles nunca vão induzir, case por esse, case por aquele. Então, o ideal, primeiro ponto, esse casal sentar e conversar, decidir como eles querem que a relação patrimonial deles se desenvolva, como que eles querem que ela seja regida. E se ainda assim eles tiverem dificuldade de escolha, buscarem um auxílio profissional. Para que eles tomem a decisão acertada, sempre prevendo, sempre partindo da possibilidade de que pode existir uma separação. O casal, quando está muito apaixonado, não pensa nisso, idealiza muito outra pessoa, ah, não faria isso comigo, não faria aquilo. Mas quando o vento muda, a biruta muda de direção. Bom, então é muito importante que eles conheçam em detalhes como funciona cada regime e escolham como eles querem que os bens se comuniquem ou não se comuniquem. Doutor Pedro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo. Eu sou o tempo do senhor tomar um golinho d'água aqui. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando num programa especial de direito de família e sucessões. O doutor Pedro Verde, que é o nosso convidado de hoje, está tratando aqui do regime de bens nos casamentos. Mas ele falou também em pacto antinupcial. Se não falou, eu vou perguntar aqui, porque é a pergunta que eu tenho aqui. Doutor Pedro, o que são exatamente os pactos antinupciais? Bom, essa é uma pergunta curiosa e boa. Fico feliz em responder, porque a gente vê muito na televisão e na mídia, nos filmes americanos, aqueles pactos antinupciais com cláusulas de traição, com cláusulas de indenização por traição. E aqui no Brasil, as pessoas não têm uma ideia clara de que existem os pactos antinupciais, que é uma contratação prévia de que regime vai regrar aquela relação. Então, como eu tinha referido anteriormente, se o casal iniciar uma união estável ou casar sem manifestar escolha por um regime de bens, qual é o regime que vai regrar a relação? É o regime da comunhão parcial, que a gente chama do regime supletivo. Ele é o que vai regrar, porque ele seria, digamos assim, o mais justo. Tudo que for adquirido vai ser dos dois. Agora, se eles quiserem qualquer regime diverso da comunhão parcial de bens, ou seja, um dos outros quatro, elas vão ter que lavrar uma escritura de pacto antinupcial. Então, eles vão num tabelionato e vão pedir a lavratura de uma escritura. Agora, é importante que eles entendam os regimes de bens, fazendo o gancho com o nosso questionamento anterior, que eles entendam os regimes de bens para escolherem. Pacto antinupcial, eles vão lá e vão manifestar. Nós vamos iniciar uma relação, um casamento, uma união estável, e nós queremos que o nosso regime seja o da separação de bens, o da comunhão universal de bens, o da participação final nos aquestos. Então, eles vão prever basicamente, e é singelo, ele pode ser feito de uma forma singela. Queremos escolher o regime tal. E esse documento vai ser levado depois, no momento da habilitação do casamento, ou vai ser guardado em casa, quando for uma união estável, e no momento de uma eventual separação, eles vão aqui, ó, nosso regime é esse. Então, a partilha de bens, a distribuição, a disponibilidade do patrimônio vai ser dada de acordo com esse pacto antinupcial. Agora, é curioso que também a maioria das pessoas não sabe, uma série de outras questões podem ser regradas no pacto. E aqui eu vou falar e já imagino que muita gente vai se assustar em casa. Pode ser disposto, num pacto antinupcial, inclusive divisão de tarefas domésticas. Pode ser disposto. Então, o casal pode detalhar, o mínimo é escolher o regime de bens, mas eles podem descer num detalhamento mais profundo, desde que seja algo que não intervenha, que seja algo que eles possam decidir sozinhos, que não intervenha em direitos de dignidade ou direitos de personalidade. Enfim, que não agrida um ou outro, falando assim, a grosso modo. Então, eles podem dispor. Um vai cuidar das contas da casa, o outro vai fazer o submercado. Um vai cuidar da casa na praia, o outro vai cuidar da casa de Porto Alegre. Porque é um regramento que vai facilitar a vida em comum deles. É curioso a gente imaginar isso, mas existe. Como eu referi nos filmes americanos, que eles fazem aquelas cláusulas indenizatórias, isso é algo que vem sendo discutido aqui. Então, por exemplo, não um exemplo de traição, mas dá para estabelecer que se um ou outro resolver largar a profissão, e às vezes acontece, às vezes acontece de um ou outro largar a profissão para iniciar uma relação, dá para estabelecer. Em caso de separação, o que deixou de trabalhar receba uma indenização para compensar. Então, isso é outra coisa que pode ser disposta no pacto antinupcial. Pode ser previsto também como se dará a educação dos filhos, de que forma se dará, o que regerá, como os pais escolherão. Pode até ser previsto, olha que curioso, que religião que esses pais vão escolher para esse filho. Então, se o pacto antinupcial, ele vai desde a singela escolha do regime de bens até um detalhamento maior que faz com que esse casal converse antes. Nós queremos que a nossa vida seja regrada dessa forma. E eu acho muito interessante, porque eles vão começar a ver as concordâncias e as discordâncias que eles têm antes de casar. Então, até para ver se realmente esse casamento é o que eles querem. Então, o pacto antinupcial, ele tem não apenas um cunho patrimonial, mas ele acaba auxiliando o casal a ver as afinidades, como que eles querem que toda a questão patrimonial e também doméstica seja regida. Então, basicamente é isso. O pacto antinupcial, ele vai regrar as relações patrimoniais, essencialmente, mas algumas questões da dinâmica do casal também podem ser previstas no pacto. O senhor falou aqui em questão de, por exemplo, mulher e marido, como é que dividem as tarefas de casa. Eu acho que uma boa ideia é a mulher cozinha de segunda a sexta e sábado e domingo o marido cozinha. Faz o churrasco, porque o churrasco demora mais, né? Se fizer um costelão 12 horas, então... Exatamente. E essas coisas, doutor, elas funcionam exatamente no... Quando vão fazer o pacto antinupcial, ela funciona exatamente nos namoros como? Não, os namoros é uma situação um pouco diferente. E a pandemia agora, a pandemia agora força nós, os estudiosos de família, forçou a voltarmos a debater a questão do namoro. Porque na pandemia, muitos casais de namorados passaram a coabitar, viver juntos, por uma questão, seja de economia, pela perda do emprego, ou até para fazer o isolamento conjuntamente. Então, o que era um namoro? Ah, estamos nos conhecendo, não tem comunhão de vida, digo comunhão financeira, cada um paga as suas contas, acaba virando uma união estável. Porque eles estão dividindo contas, eles estão juntos na mesma casa, e os dinheiros, os dinheiros estão se misturando. Então, aqui está sobrando mais para eu comprar um carro melhor, porque a minha namorada, agora companheira, está fazendo super. Então, o namoro, muito facilmente, ele pode se tornar uma união estável. Muito facilmente. Então, surgiu a figura dos contratos de namoro. O que é um contrato de namoro? É um contrato em que as partes manifestam, a nossa relação não é uma união estável, ela é um namoro. A gente está se conhecendo. A gente não está ainda pensando em constituir família. Porque um dos requisitos da união estável é o intento de constituir família. Então, no namoro, eles querem deixar claro que eles não estão pensando nisso ainda. Só que as pessoas têm uma ideia de que o contrato de namoro me assegura. Tem contrato de namoro. Estou aqui de segunda a segunda na casa da minha namorada. Ela está pagando todas as contas. E eu estou aqui cozinhando. Mas eu estou namorando. Mas já não está. No momento que começa a preencher os requisitos, não está mais namorando. Então, sempre quando alguém pergunta, ah, eu quero fazer um contrato de namoro, eu sempre devolvo uma pergunta. Estão pensando em ter filhos? Ah, estamos. Esquece o namoro. Esquece o namoro. Faz uma união estável. Faz uma união estável porque está com o intento de constituir família. Então, dá para fazer o contrato de namoro, dá para fazer o pacto antinupcial, dá para fazer o contrato de união estável, escolhendo o regime de bens, assim como pode ser feito no casamento, através do pacto antinupcial. O namoro, ele suscita muitas provocações, muita reflexão. Namoro é namoro, apesar que existem muitos namoridos. Pois então, exatamente. Pois é, os caras passam a semana inteira na casa da namorada e dizem, olha, mas eu tenho um contrato de namoro. Está pagando conta, está recebendo entrega do Mercado Livre lá, essa vida já está... O que as pessoas precisam saber, doutor, na hora de escolher os regimes que vão usar no casamento? Bom, primeiro elas têm que pensar como elas querem mesclar o patrimônio, se querem ou se não querem e de que forma. Então, novamente, elas vão ter que conversar e chegar a uma decisão. E vai ter um segundo momento, um segundo e um terceiro momento. Buscar informações sobre o regime de bens, que não seja no Google. Porque no Google a gente vai ver explicação de tudo que é jeito. Busque um auxílio profissional de alguém que tenha compreensão, entendimento sobre isso e possa esclarecer. O regime tal vai ser assim. É sempre bom dar o exemplo com relação ao patrimônio que a pessoa tem. Então, por isso que eu gosto de usar muito exemplo aqui. Vamos imaginar uma casa, um apartamento, um carro. Então, eles têm que buscar entender. Tá, se nós casarmos por esse, o que vai acontecer com o meu apartamento? Tá, se nós casarmos por aquele, o que vai acontecer com o meu apartamento? Se nós casarmos por esse terceiro, o que vai acontecer em caso de separação e em caso de morte? Então, a instrução, a informação é sempre o ponto de partida para que esse casal que está iniciando uma relação escolha o melhor regime de bens para eles. O regime de bens que convém a eles. Olha, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Pedro Verde sobre direito de família e sucessões. Hoje um programa especial em que ele falou à vontade aqui. Não precisa daquele tempinho curto aqui para dizer as coisas que quer. Mas ele disse muitas coisas a pedido nosso. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, muito... Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus